A CIDADE NO BRASIL Se com esta canção alguma coisa mudasse Cantaríamos todos por um mundo de paz Se com esta canção você pudesse sorrir Eu daria a minha mão pra lhe fazer feliz É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para amar, estrelinhas para brilhar Luzilumina alguma vez mais Se com esta canção alguma coisa mudasse Cantaríamos todos por um mundo de paz Se com esta canção você pudesse sorrir Eu daria a minha mão pra lhe fazer feliz É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para amar, estrelinhas para brilhar Luzilumina alguma vez mais É Natal para dar, pela paz para dar É Natal para dar, sininho para dar Luzinha para dar, pela paz para dar É Natal para amar, estrelinhas para brilhar Luzilumina alguma vez mais É Natal, é Natal, é Natal Um feliz Natal